Com uma das rodas quebrada, esse velho carrinho utilizado para recolher materiais recicláveis está estacionado há meses nesse cruzamento movimentado do setor marista, um dos bairros mais valorizados de Goiânia. Quem passa de carro ou até mesmo a pé pelo cruzamento nem percebe, mas do outro lado da rua está o dono do carrinho, sujo, solitário, sentado na calçada. Para ele é como se o mundo tivesse parado. Tudo que ele tem, além do carrinho quebrado, é uma velha mochila com alguns pertences e amizade sincera de dois cachorros, que são companhias inseparáveis. Isso aqui é o tio Patinhas e esse aqui é o mestre Splinter, meus companheiros aí. Por que desses nomes? Ué, cara, eu peguei, porque eu sou muito fissurado em desenho, né? Eu sou muito fissuradeira de desenho, então, coloquei o nome deles assim. São tudo dócil, eles. Carinhosos aqui, né? E ciumento também. São o nome do meu lado, a coberta que eu tenho as duas, o meu farro no chão e eles deitam um no pé e outro na cabeça e eu cubro lá, os dois, comigo. Natural do Maranhão, ele diz que trabalhava com carteira assinada em um estacionamento no centro de Goiânia. Por causa da pandemia, ele perdeu o emprego e a família. A mulher voltou para o Maranhão e ele foi parar nas ruas de Goiânia, recolhendo materiais recicláveis para sobreviver. É degradante, né? Porque você não tem um outro meio para você, né, cara? Você acorda de manhã, você olha para os lados, para onde que eu vou, o que eu vou fazer? O meu jeito é pegar o carrinho de reciclagem, como é meu caso, né? E sair andando pela rua aí, ó. Mesmo se eu não tiver nada para catar, eu vou andando sem destino. Assim como o dono do carrinho quebrado, dezenas de outros moradores em situação de rua lutam pela sobrevivência nas ruas da capital. Em bairros nobres, na região central de Goiânia e principalmente no bairro de Campinas, eles ficam perambulando de um lado para o outro. São vistos sentados nos bancos de praças, como se estivessem hipnotizados. Encontramos muitos deitados ao ar livre, ao lado de monumentos históricos e até embaixo de viadutos. Muitos não se importam e usam drogas ali mesmo, na frente de todos. Mas, afinal, quem são essas pessoas que vivem nas ruas? Por que vieram parar em locais como esses? De onde vieram? É o que vamos descobrir a partir de agora, ficando cara a cara com essas pessoas que são temidas por uns e ignoradas por muitos. Natural de Gurupi, do Tocantins, esse homem tem 31 anos de idade e muitas histórias para contar. Ele veio para a Goiânia com 11 anos e, aos 12, começou a ter contato com drogas. Usou cigarro, maconha e cocaína. Mas, segundo ele, foi o craque que o destruiu. Há 20 anos vivendo nas ruas, ele se considera um sobrevivente. As cicatrizes espalhadas pelo corpo são marcas de brigas e agressões envolvendo outros moradores de rua. Muito perigoso, é gente tudo quanto é jeito, né? É gente tudo quanto é jeito, hein? Que tipo de agressão ou de violência você já sofreu aqui na rua? Pacada, paulada na cara. Pacada, garrafa. Esse do braço aí, lado direito, lado esquerdo, o que é? Foi garrafa. E esse de cá? Esse de facada. E no outro? Facada. Desde o ano 2000, quando começou a pandemia, a quantidade de pessoas vivendo em situação de rua em Goiânia mais que dobrou e vem chamando a atenção das autoridades. As pessoas não vêm para a rua só por um fator, vêm por um conjunto de fatores. Ou dificuldade econômica, ou disfunções familiares, ou mesmo movendo substâncias químicas. Isso causa toda uma desagregação familiar e faz com que as pessoas venham para a rua. E na rua é fácil se vincular à rua, porque já vem a droga, uma droga muito fácil, que vicia muito rapidamente, o álcool. Apesar de muitos falarem que querem voltar para casa, tirar essas pessoas das ruas não é tarefa fácil. O primeiro passo seria investir pesado em tratamentos para que eles pudessem se livrar do vício das drogas. Só o assistencialismo não resolve porque não é só a boca, né? A maioria do assistencialismo, você veste e alimenta, mas ele precisa de um tratamento. Ele precisa de um tratamento psicológico, ele precisa sair da drogadição, ele precisa sair do alcoolismo. E isso, a saúde integrada com assistência social tem condição de fazer isso. Mas o que era um problema social virou um desafio para a polícia. Responsável pelo policiamento no centro de Goiânia e na região de Campinas, esse tenente coronel afirma que para sustentar o vício, muitos moradores de rua praticam pequenos crimes e dão trabalho para a polícia. Algumas pessoas que foram para a rua não foram porque eram usuários de drogas, às vezes foram porque entraram em crise financeira e foram para na rua, só que o próximo passo é entrar para o mundo da droga. Ao passar fome e sede, muitas vezes a droga sacia esse primeiro momento. E à medida que os órgãos pagam alimentação em determinados locais para eles, fica muito cômodo. Pô, eu tenho alimento ali todos os dias em determinado horário, eu posso ficar na rua para comprar minha droga. Só que quando ele não tem dinheiro para isso, o que eles vão fazer? Cometer pequenos furtos. É onde atrapalha a comunidade que eles vão furtar os comércios, vão furtar as residências para poder comprar a sua droga para continuar vivendo na rua. Joseleno Santos conhece bem a situação de quem vive nas ruas. Há quase 30 anos, ele acompanha crianças e adultos que vivem nas ruas da capital. Ele confirma que o problema não é apenas social, mas principalmente de saúde pública, já que quase todos os moradores em situação de rua são viciados em drogas. E o pior, quase todos recusam ajuda. O desafio é como as drogas, o álcool, acaba ajudando a fixar e causa muita dependência, uma dependência muito rápida, e aí as pessoas têm que ter essa disponibilidade. E para ter essa disponibilidade, tem que se trabalhar o vínculo, trabalhar o desejo da saída da rua, que talvez seja o desafio maior. De fato, convencer o usuário de drogas a deixar as ruas não é uma tarefa fácil. Aos 32 anos, esse homem conseguiu retirar a segunda via dos documentos que guarda numa carteira de couro surrada. É tudo o que ele tem. Para sobreviver nas ruas, ele conta que foi preciso enfrentar muitos desafios, principalmente a violência. As cicatrizes nos braços ajudam a contar a história dele, que nasceu em Manaus, no Amazonas. Inquieto e visivelmente sobre o efeito de drogas, ele diz que foi levado para um orfanato recém-nascido e adotado por uma família de Goiás que o trouxe para a Goiânia. Ele não conhece os pais biológicos e tem oito anos que foi expulso da casa da família adotiva por ter se envolvido com drogas. Eles me rejeitam e tudo mais porque eu fico na rua. Mas te rejeitam por quê? Porque ficam realmente me evitando porque eu bebo. E o que faz uma pessoa como você se afastar da família? O que é que afasta a pessoa da família? O que me afasta é o seguinte, é a discriminação e o preconceito. Por três dias seguidos, nossa equipe esteve em várias regiões de Goiânia, conversando com os moradores de rua. Além do vício em álcool e drogas baratas como crack, um outro detalhe chamou nossa atenção. É a origem dessas pessoas. Praticamente todos os moradores de rua que conversaram com nossa equipe vieram de outros estados. Dados da Prefeitura de Goiânia mostram que 70% de quem vive nas ruas da capital vieram de cidades do interior de Goiás e das regiões norte e nordeste do país. São muitos os motivos que obrigam essas pessoas a virem parar nas ruas. E são muitos. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de Goiânia em 2019, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, 1.200 pessoas viviam nas ruas como moradores de rua ou então vivendo da medicância em sinaleiros como esse aqui. Depois da pandemia, a situação piorou demais. O número de pessoas vivendo nessas condições aumentou muito. Segundo a própria Prefeitura de Goiânia, hoje pelo menos 2.500 pessoas estariam vivendo nessas condições. São muitas histórias como a desse rapaz aqui que nós não vamos identificá-lo. Ele tem 28 anos de idade e vai contar pra gente o que fez com que ele viesse parar nas ruas. Foi a pandemia por quê? No caso foi a pandemia, né? Estava casado, estava trabalhando, empregado e carteira assinada. Aí começou a pandemia, perdi meu emprego, minha esposa teve que voltar pra cidade dela, no Maranhão. Aí acabei ficando por aqui. Aí hoje eu trabalho de reciclagem aí, juntando, qualquer moedinha que alguém me dá na rua também, tudo já me ajuda já. Fazia o que antes de vir pra rua? Trabalhava estacionamente, estacionando no carro. Tinha carteira assinada? Carteira assinada, tudo certinho, tudo ok. E aí começou a pandemia, atrapalhou a minha vida demais, né? Já tentou voltar pra sua cidade? Bom, juntou o dinheirinho aqui pra tentar pagar a passagem e ir embora, né? Se você ganhasse a passagem ou tivesse condições, você voltaria pra lá? Ah, sim, sim. Se tivesse alguém pra cuidar dos meus cachorros aqui na rua também, a gente pega amor, né? Que é o único companheiro que a gente tem os cachorros também, então a gente tem que arrumar um lugarzinho pra eles, né? Aí eu volto pra minha cidade, volto tranquilo, cabeça fria, né? Arrumar um serviço por lá. Meu maior sonho é esse no momento. Esse ex-garçom afirma que também veio parar nas ruas após uma desilusão amorosa. Na Bahia, onde nasceu, ele trabalhou como servente de pedreiro. E ao conhecer a mulher com quem viveu por vários anos, ele se mudou para Goiânia, onde trabalhou como garçom por quatro anos. Após a separação, ele passou a viver nas ruas. Admite que usa todo tipo de droga, principalmente o álcool e o crack. Segundo o ex-garçom, uma atitude da família poderia ajudar no resgate de quem vive nessas condições. Como é que é escutar isso de um irmão? Ah, é difícil, né? Por isso que a gente fica desgostoso da vida. Eu tô vendo se agora arrumar uma cadeia de recuperação, me reabilitar, me tratar e voltar pra minha família. É meu sonho. Com tantos viciados em drogas, vivendo nas ruas, os vizinhos dos locais frequentados por eles reclamam. Nessa praça que fica na Alameda Botafogo, no centro de Goiânia, encontramos muitos deitados em colchões espalhados na calçada. Próximo ao quiosque ou sentados nos gramados. Essa mulher, visivelmente drogada, chegou e na frente da nossa equipe, improvisou uma cama com cobertor e se deitou próximo ao banco da praça. Esse outro acendeu o cachimbo e fumou crack tranquilamente. Dono de uma empresa que fica em frente à praça, esse comerciante reclama da sujeira deixada nas calçadas e até dos pequenos crimes praticados contra os clientes. Abordar cliente, ele sempre aborda pedindo, sabe, dinheiro. Ele tá sempre abordando. Isso aí é constante, todos os dias. Não deixa de ser constrangedor para o cliente. Muito constrangedor, porque ninguém é obrigado a ficar cuidando desse pessoal aqui na praça. Eles ganham a comida e jogam essa sujeira, as barmitas, toda aqui no chão, na calçada, na praça. Depois que eles almoçam, viram uma sujeira isso aqui. Isso, eles ficam o dia inteiro aqui? O dia inteiro. Acordam, dormem na praça, dormem aqui na calçada e ficam o dia todo aqui. E a situação só piora a cada dia. Tanto que já está faltando vagas em abrigos da capital para atender tanta gente que vem de outros estados. A Prefeitura de Goiânia mantém duas casas da acolhida e já se prepara para abrir a terceira unidade. Há uma determinação do prefeito e da nossa secretária para ampliação do número de vagas. A ideia é constituir uma terceira casa da acolhida. Nós já temos duas. Uma para homens, uma para famílias e uma terceira para homens. Ou seja, aumentou tanto a população de rua que duas casas já não são suficientes. Não suporta mais, não suporta. Tem inclusive buscar outras parcerias que desenvolvem esse trabalho. Enquanto faltam vagas em clínicas de recuperação e projetos de acolhimento, sobra comida nas ruas. A Prefeitura oferece almoço no Centro Popular, que fica em frente à praça ocupada pelos usuários de drogas no centro de Goiânia. Uma outra equipe imóvel fornece marmitas na Praça Joaquim Lúcio, no bairro de Campinas. Durante a noite, dezenas de voluntários também fornecem comida para quem vive nas ruas. O fundamental é não deixar as pessoas passarem fome, matar a fome delas. Porque a fome, como diz o Betinho, a fome não espera, a fome tem pressa. Mas a partir daí nós temos que desenvolver um conjunto de outras ações. Porque às vezes só para o próprio município, e outra questão, é uma responsabilidade não apenas do poder público. Como a sociedade, as organizações religiosas de conhecimento social fazem isso, elas acabam dando uma contribuição, sim. O que nós temos que, como poder público, agora é buscar a integração desses serviços. Para quem cuida da segurança, tanta caridade estaria atrapalhando a saída dessas pessoas das ruas. A gente fazendo um serviço em conjunto com a comunidade, com a prefeitura, com os órgãos estatais, a gente consegue fazer. Não basta você ficar ali dando alimento, não. Não basta. Na verdade, precisa criar mecanismo para retirar essa pessoa da rua. Retirar ela e dar condições para ela voltar ao estado normal, ser um cidadão de verdade. Não é simplesmente, vai ficar dormindo aqui, vou dar comida para você continuar dormindo aqui, alguém vai passar aqui para dar droga à noite, é muito cômodo. É muito cômodo deixar aquela pessoa na rua. É certo pensar humanitariamente, falar assim, não, eu estou dando comida porque está com fome, estou dando cobertor porque está com frio. A resposta imediata a isso, tudo bem, mas a longo prazo isso é ruim, porque a pessoa costuma ficar na rua. Quem vive da caridade pensa diferente. Os voluntários não estariam levando apenas comida, mas um pouco de atenção. A gente tem que agradecer também a Deus, primeiramente, segundo, o Tico Lobaldo, que ajuda sempre a gente que está em situação de rua, né? Diante de tantas histórias contadas por moradores de rua e relatos de quem cuida da área social e da segurança pública, chegamos à conclusão de que é preciso enfrentar as drogas, oferecendo tratamento para os viciados. Só assim vamos conseguir dar dignidade e conseguir resgatar quem vive nas ruas. Consciência de que estão no caminho errado, eles têm. Essa vida na rua não pressa, não, é muita humilhação. Sofre muito aqui? Sofre muito. Depois de ir para a rua, nunca mais trabalhar, não tem força para trabalhar. A gente não tem força para trabalhar, porque a gente dorme na rua, a gente não dorme, né? Você sabe que dorme na rua, você está aí cochilando, o tempo de passar tem que ficar acordado, né? Que é muito perigoso a rua, a rua é muito perigoso mesmo. Como é que você se sente hoje? Quem é você hoje? Ah, hoje eu sou um indigo, né? Não sei ninguém, a sociedade, até um cachorro tem mais valor que a gente. Música